E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo só pra vocês, aqui, mano, no canal do Lada Roig. Hoje, mano, eu vou fazer um desafio aqui pro amigo Renan Fiorini, que é o seguinte, mano. A gente tem esses aviõezinhos aqui, tá ligado? Que voam muito bem. E eu e o Renan, mano, eu vou considerar a gente como os melhores da casa, tá ligado? Errado, mano. É bom, melhores. Ô, Gui, mano, janei. Eu não sou o melhor não, vou falar bem, menino. Eu tô tentando voar um grandinho, não consigo, mano. Não, o grandinho não, mas desses aqui a gente é bom. É, eu tô bom nesse. Hoje, qual que vai ser o desafio, mano? Jogar esse aviãozinho, voar com ele bastante e trazer ele na mão, tá ligado? Tipo assim, ele... Sem você ir buscar ele, tipo... É, sim, sim, sim. Sai daí! Quem vai sovar o dente Guaraná? Tchau, rapaz! Oi, Paulo! Choro de menta? Choro de menta. Gente, é o seguinte, mano. Quem conseguir fazer nesse vídeo, mano, vai ser o melhor, tá ligado? O cara conseguir buscar menos, tipo, ah, se ele der um passo aqui, já tá meio que desclassificado. Se o cara conseguir pegar na mão... Isso. Mas tem que ser que o seu, o meu, ele é quatro hélice, não vai dar certo, ele... O do Gui, mano, ele tem um desses gigantão. Tá ligado? Esse aqui, o meio do Renan é igualzinho. Eu que dei, né, Renan? Você gostou desse presente, Renan? Não, eu tô com certeza. Não, o Renan, ele me balançou todo dia que ele pega o meu. Eu também. Ele balançou, mano. Ah, não, mas a cagada não vale. Passou o avião no meio e voou. Renan, eu passei no meio do pneu. Cagado! Sem querer. Mano, então vamos ligar os aviãozinhos e, velho, a gente... Esse vídeo aqui, na verdade, é porque a gente queria fazer isso. Mas vai ser ao mesmo tempo? Um vídeo sobre isso. A gente já faz isso sem gravar. Mano, a gente tava fazendo muito isso. E eu falei, mano, vamos ver quem é o melhor. Então, aí eu vou gravar pra vocês irem. Já deixa o like. Eu posso ligar o meu avião que eu comprei pra te mostrar? Pode. Eu já quebrei ele. Oi? Eu já consertei ele, vou devorar de novo. Ah, não, demorou, demorou. Só que eu tô com medo de fazer isso aqui. Partiu, quer brincar, Gui? Eu quero. Um de cada vez. Mano, isso aqui é muito legal, mano. Não, um de cada vez pra dar mais tempo, né? Eu quero a minha. Você vai depois de mim. Só o do B. B? Ah, você vai depois de mim. Ah, então tá. Ele tem um dele. Ah, é? Eu sou o B do Renan também. Então, rapaziada, começando. Vai, Léo! É um de cada vez. É. Mano, ó. A gente tem que ficar no paradinho no meio, Léo. Isso. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Ele veio pra pista de pouso. Vai, só a vez. Nossa, é só jogar mesmo. Que era bobo. Vai, 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 Léo, vai lá. Ai! Se eu fosse um pouquinho mais alto. Se eu fosse um pouquinho mais alto. Eu vou ficar dentro do círculo pra não terro, fechou? Demorou. Vamos. Ó, o círculo. Ó, ó. Vai esse cara que ele vai pegar o bagulho. Vai, Gui, vai, Gui. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Foi lá embaixo, tá subindo. Vai, Gui. Ai! Pegou. Ah, acabou. É, foi tipo assim. Tem que pegar no ar, né? Você não falou se era no ar ou no chão, Léo? Falou no ar. E eu tô dentro do círculo. Vai, minha vez. Dentro do círculo. Mano, vamos ver se vai dar certo. Deixa eu jogar daquele jeito lá, Léo? Vai, Gui, daquele jeito. Léo, eu vou jogar do jeito que é legal. Ó, Lupe, pega lá. Ué, ué, ué. O cara tacou no chão. Ué, ué. Não entendi isso. Demorou soltar? Você foi na maldade? Não tá voando, né, Gui? Nossa. É por isso, né, Gui? Posso jogar daquele jeito, Blau? Não vai, não. Nossa. Mano, ele tacou no chão, saiu até pra... Olha, mano. É pra que vai ver indestrutível. Nossa senhora, coloca um repreendor, pelo amor de Deus. Se ele fosse entrar dentro da terra. É, entrar dentro da terra e sair. Não vou jogar mais. Oi, Sky, oi, Sky. Pula, Léo. Sky, se você pegar um... Você ganha. Vai. Uh! Uou, toma. Toma. Uou! Uou! Chama. Mano, eu tô muito emocionado. Pega na mão, pega na mão. Vai, pega na mão, Léo. Na mão? Vixe. Ó, eu vou virar ele. Olha, tá na banguela ele, hein? Caralho, que louco. Olha, ninguém fazendo som não tá... Ah, ele vai pegar. Ah, que nervoso. Ah, que nervoso. Ah, que nervoso. Ah, cheirão de mim. Vai, Renan. Mano, um desafio... É difícil, rapaz, não é fácil, tá ligado? Eu tô vendo. Gente do céu. Vai, Renan. Cadê o bicho? Tá indo com muita calma, muita paciência. Ah, ah, ai. Ah! 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 Passou no lado. Quem já dizguei eu, né? Tem certeza que eu... Vai. Mano, eu ia fazer um negócio tão difícil. Vai, Gui. Tá com a bateria pua esse, né? Ó, vou fazer o seguinte, ó. Tenta fazer a volta rápida. Dizguei. Parabéns. Vai, vai, Gui. Tá vindo. Vai pegar, vai pegar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, Renan. Vai, Renan. Vai, Renan. Vai, Renan. E é que ele nem tem aviãozinho. Tem. Ele tá usando o seu. Ah, ah. Uou! Não pegou, não pegou. É que ele quer pegar olhando na câmera. Ele fez tipo assim. Ele fez tipo assim. Ele quis fazer de jogador, pegada de jogador. Sem olhar pra câmera. Nossa, pegou, pegou Vai de novo O dois, é de dois Qual que eu filmo, qual que eu filmo O cameramen tá louco Cadê o outro? O meu tá vindo Na mão, na mão, na mão Vai, Léo O Gui pegou o seu Pegou, toma Pegou, toma O cara não tá saindo de pegar A mão dele tá furada É muito difícil, velho Nervoso, mano O meu tá vindo já pro ponto de pouso É difícil filmar dois aviões, tá? Eu posso pegar, Léo, o meu O Frank Stein Pega o seu, Gui Vou pegar o Frank Stein Pega lá, mano Você já viu o Frank Stein O Gui tem quatro motores, mano Tá, pega Você sabe dominar o aviãozinho? Vai acelerar, Diego Nossa Você não vai brincar com o meu, não, Diego? Ai Nossa, você é horrível 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 Tá vendo como é difícil, rapaziada? Você sabe brincar ou você vai quebrar? Não, eu vou tentar Deixa eu tentar Vai quebrar Olha o tamanhozico do bicho Minúsculo É pra frente e pra trás Jogou, jogou Vamos ver o Eduardinho na situação Eduardinho na situação Vai, Eduardinho Olha o Eduardinho fazendo curva Toma Vai, Eduardinho Olha o Eduardinho entrando no rio Eduardinho não perdeu Eduardinho pra árvore Ah Vem Abaixa ele Não Mas como que abaixa ele, Léo? Meu Deus Hein, como que faz pra... Eu queria abaixar o B Mas como que abaixa ele? Tem que parar de acelerar Ah, ele cai sozinho Aí, ó Horrível Você tá dominando o bicho já Lá na mão aqui, na mão Lá na mão Olha, onde eu tô? Onde eu tô, combinado, ó Vamos ver Caralho 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 De verdade, a gente tá dominando demais os aviãozinhos É, é fácil controlar ele, não é? É fácil, não Mas pra trazer ele na mão, desligar Não é difícil? É, mano Daí você não tem noção, né? Foi por isso que a gente, tipo Tá fazendo esse desafio, mano Porque é, é, é difícil Deixar ele voando no alto Pra gente abrir o passo, tá ligado? Deixa eu ver então Ó, vou fazer um looping de novo, ó Uou 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 Ela fez mesmo Ele disse e fez Ele disse e fez Olha esse cara aí, mano Do jeito que ela fica pra pegar os aviões, mano Nossa, vocês vão vai longe, moleque Ó Ó, tô dentro da aeronave Ó, Frank Nossa, tá aberto Eu não soube o que eu queria Léo O Frankstein chegou Agora eu tirei o meu foi Ou o Frankstein Sem cabeça Ou o bico do bicho Sem queixo Sem queixo Sem queixo Aí Posso jogar o Frankstein então, Léo? Ô, gente, ó Três aviãozinhos Eu não sei qual que eu filmo Pelo amor de Deus Joga uma roupa em cada um É Mano, eu quero fazer, rapaziada Um vídeo Mano, deixa nos comentários o que você quer Eu vou subir o drone E vou gravar, tipo, os aviãozinhos E vai trazer o drone na mão Ah O drone é fácil Mano Será que fica da hora, Renan? Tipo, você pilotando o drone Eu pilotando o avião Aí você vai atrás de mim Vai mostrar certinho voando assim Nossa, tem que ser ninja no drone, hein É Não Ai Ai Vai Toma Ó 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 Toma, toma Curvão, curvão, tá? Isso Foi móvel, bicho Nossa senhora O que tá acontecendo aqui? Frankstein aí Foi pra fita Foi o melhor aviãozinho Vamos jogar os três juntos ao mesmo tempo? Vamos fazer o circuito, vai Ó Calma Siga o mestre É Siga o mestre Quem tiver na frente tem que seguir Então vai, três Vamos fazer a curva mesmo pra lá Vai, vai Três Dois Um, vai Ó os caras Ó o doguinho, mano O doguinho é muito rápido Olha que doideira Eu vou, eu vou planar lá na água Espera aí Vou planar na água Vai acabar com o bicho Siga o mestre Vai, relo, relo Ai, que susto, velho Que susto Eu? Pegou, pegou Pegou, pegou também Nossa Vou usar o meu lá na água Duvido Ele não quebra? Não Não quebra? Olha isso aqui, Léo Olha isso aqui, Léo Vamos ver o que tá vindo Ó, ó Tá vindo, tá vindo Venha Toma Léo, você quer pegar meu Léo, dá só a mão, Léo Não parece tão fácil Dá só a mão, Léo Nossa, parece tão fácil Você dirigir, mano Parece que agora tá tão fácil No seu vídeo É, mano Não consegue Nossa, o bagulho Você é um milhão Muito rápido, mano Ó o meu voo Voltando, ó Ó o bicho Ó o bicho Toma Mano, sabe uma coisa Que eu tenho de delay Na hora que ele tá chegando perto Em vez de eu desligar o motor dele Você acelera Eu acelero Ele vai de Passa de manhã Olha, olha, olha Olha isso Ó Ó Ah, o bicho Ele conseguiu parar Olha, o do que é forte, mano Olha isso, Léo Olha, o do que é forte O do que faz drift Parece, no ar Ó o meu vindo Olha porque eu sou nem gravar o bicho Vai O do 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 do, pega Solta, solta, solta Ah, moleque Agora eu tô bem Eu tô bem na fita Nossa, rasante Rasante, toma Tampeu o chão agora Nossa, tomou uma bicada de avião Tomou um soco do avião Não, não consegui. Mano, eu tô dando um covo tão bom, o bagulho deu um arrasantaço. Tá, e quem ganhou o desafio? Todo mundo, né, pelo jeito. Ai! Uou! Uou, mulher! Hã? É, tinha que ter, tipo, uma guerra, tá ligado? Uma batalha? Uma batalha, quem derrubou o outro, quem derrubou o outro? Eu acabei de ter um avião. Pega o mar, pega o mar! Ah, eu fiquei com medo, eu não sei pegar ele ainda. Mas, ó, seguinte... É, meu avião não caiu lá embaixo, eu tinha que parar. Mas, mano, se vocês quiserem esse vídeo de um pega-pega de aviões, mano... Quem derrubou o outro? É, dá pra levar. Tinha que fazer que nem briga de gala, amarrar uma faca no avião e passar um do lado do outro. Pra ver qual quebra o outro primeiro. Não sei se o meu firme de frente vai lá, vai lá, vai lá. Seguinte... Ô, Gui... Tô estacionando. Tô estacionando o avião. Pouso, então, pouso. Plá! Ô, Gui, se o meu... Se eu tirar esses bagulhinhos que você tirou daqui de cima... Ó, vou te explicar, nego. Ele fica mais rápido? O meu, ele tinha um caixa. O que que tira? Mas se o seu... Se tirar esse aqui, irmão... Ah, tirar a quilha dele. O seu vai ficar muito... Vai tirar a quilha. Aí o seu vai fazer isso aqui, ó. Ó, ó... O que que ele faz? Eu vou ligar, ó. Caiu o chão, né? Ele consegue vir. Aqui a bateria vai pra trás, vai pra frente um pouquinho. Mano, agora tá só... Olha isso, mano. Como assim? Nossa, ele tá que nem um avião comercial, né? Olha lá, olha ele vindo. Olha o que ele tá vindo. Olha aí, olha o avião de verdade. De verdade. Ó. Olha isso, mano. O que 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 fez? A bateria tava muito pra trás, a minha. É assim, né? Olha isso, olha isso. Olha o Boeing. É um Boeing. Olha que susto. Rapaziada, mano, juro. Esse aviãozinho eu acho que foi uma das melhores compras que eu já fiz esse ano. Por quê? A gente já brincou pra caramba. Já, tipo, caiu. Já bateu no carro do boto. Ó, rapaziada, mano. Dá pra fazer várias coisas aqui com o aviãozinho. Ai, meu Deus. Olha onde que o aviãozinho tá, mano. Nossa. Olha onde que o aviãozinho tá, mano. Ele dá pra tarinha dele. Ó, vem nos três, vem nos três. Ó. Tá muito, muito beli, tá ligado? Gente, é isso, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, do desafio impossível, mano, com nossos aviõezinhos. Ai, 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 ai. Nossa. Mano, eu posso arrasar sua cabeça e cular. Ai, Buggy. Ai. O ônibus já não é pra fazer, sabe o quê? Aquela bateria. Sabe o que ela vai fazer? É. Irritando nossos amigos. E a Sky também. E a Sky também. Irritando nossos amigos, mano. O aviãozinho vai ser nervoso. Olha a Sky correndo atrás do aviãozinho, ó. Faz cara dela. Toma. Ele é lindo, ele é lindo. E a bicha não cansa, tá? Não cansa. Ela é incansável. Mano, eu tô rodando, tô ficando tonto. Mais? Pegou no alto, velho. Eu tô rodando um bocado. Mandou um ordem. Parando, parando. Eu vou deixando esse vídeo pra aqui. Se você gostou, mano, deixa o like. Valeu, falou. Tchau, tchau, tchau.